Olá, meus amores! Para a nossa pizza saudável, vamos precisar de pão integral, tá? Meus amores, vai ser a massa da nossa pizza. Vai ser uma receita bem leve, tá? Não vai ter muitos ingredientes, mas você pode colocar o que você quiser, tá? Para as laterais, eu cortei o pão assim, no formato de um triângulo, né? Para caber direitinho. Se você não tiver a forma de pizza, não tem problema, tá, meus amores? Você pode fazer em outra que você tiver. Pode ser quadrada também. O legal aqui é porque vai ser saudável, tá? Tô ajustando aqui. Se você tiver molho de tomate, você pode colocar, tá? Gente, minha mão tá higienizada, tá? Olha só como ficou. Importante juntar bem, tá? Você pode colocar o molho de tomate, aquele mais saudável, né, do elefantinho. Agora, vou colocar o presunto. Gente, vocês podem colocar também frango cozido, tá? Eu não vou colocar... Mas, como eu falei, fica aí a critério de vocês. Ou carne moída, tudo que é assim cozido, uma coisa assim mais saudável, vocês podem pôr na nossa pizza, tá? Mas hoje, a minha receitinha só vai ser com queijo e presunto. Vou colocar o queijo aqui agora. Vou colocar assim pra ficar melhor na hora de recortar. E, meus amores, estou trazendo várias receitas saudáveis, né, aqui pra vocês. Pra quem não acompanha, lá no meu Instagram, vão lá conferir, tá? Porque eu posto diariamente lá a minha alimentação saudável. Tento o máximo comer saudável. Então, eu queria mostrar pra vocês essa minha vida, né, pelos bastidores. Não só aqui no canal, mas lá no Instagram, você sabe que é uma coisa bem mais 24 horas. Já coloquei o queijo e o presunto. Agora, eu vou colocar orégano. E vocês também podem colocar tomate, rodelinhas de tomate, de cebola. Mas, como eu vou fazer aqui pra família toda, a minha irmã não gosta muito de verduras. Então, vou colocar só isso, tá? E agora, vamos colocar no forno pré-aquecido. Eu vou deixar 180 graus por 10 minutinhos, tá? É até o queijo derreter, meus amores. Se derreter antes disso, eu tiro e falo pra vocês. Mas ficou assim. E quando estiver pronta, eu venho aqui mostrar como ficou. E prontinho, meus amores. Nossa pizza está pronta. Deixei 8 minutos. No forno, tá? Tá a 180 graus. Deixa eu soltar mais aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora. Como ficou essa delicinha. Olha esse queijo derretendo, gente. Então, foi esse o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham... Opa! Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se inscreve no canal. Beijos!